É, nego, que nem já diz na música do trilho sonoro do Keto Vida louca também ama, parceiro Só que muitas das vezes a gente acaba se desiludindo Achando que nunca mais vai encontrar o amor da nossa vida E não é assim, né? Deus sabe o que faz Oh, baby, me leva Oh, baby, me leva Oh, baby, me leva Me leva junto com você Me mostra o brilho das estrelas E me ensina como é lindo viver, viver, viver Enquanto as doites de sono perdidas sem dormir Esperando por alguém pra me fazer sorrir Você apareceu, mudou a minha história Trouxe esperança, uma vida de glória Logo eu que achava que nunca mudaria Viveria sempre essa vida iludida Mas a gente se engana e não é bem assim É Deus que escreve, sabe nosso fim Mas Ele sabe a hora e o lugar Que dois destinos irão se cruzar Te faço um pedido Me leva pra sonhar Pra sonhar Oh, baby, me leva Me leva junto com você Me mostra o brilho das estrelas E me ensina como é lindo viver, viver, viver Hoje posso viver e sou feliz Por encontrar você, minha imperatriz A deusa dos meus sonhos como eu sempre quis Averte a minha mão e vamos ser felizes Poder viver o mundo, conhecer isso tudo Como adolescentes perdidos sem rumo Por isso te falo, baby, essa é a visão Escute a voz, olha esse refrão Oh, baby, me leva Me leva junto com você Me mostra o brilho das estrelas E me ensina como é lindo viver, viver, viver Me leva junto com você Tchau.